Busca-me e eu te ajudarei. 10 de novembro de 1994. Bento, eu sou teu Deus e o teu Salvador. Eu sou a luz e o caminho. Eu sou a verdade e sou a vida. Eu sou o teu pastor e tu és a minha ovelha. Nunca duvides sequer um segundo de mim. Nunca troques o teu sorriso por uma tristeza. Sorrindo para mim, eu estou feliz, olhando-me com tristeza. Eu fico triste também. Nunca troques o teu olhar de claridade por um olhar de falsidade. Olhando-me com amor do teu coração, eu permaneço eternamente contigo. Quando tiveres qualquer dúvida, olha para o sorriso de uma criancinha. Sou eu que estou sorrindo. Se o teu pensamento fugir de mim por qualquer ilusão do mundo, olha para as estrelas. Elas vão abrir o teu coração e o brilho delas te iluminará por dentro. Porque sou eu, Jesus, fonte de toda felicidade, água pura e cristalina. Sou a luz do teu olhar, as batidas do teu coração e o ar que tu respiras. Busca-me e eu te ajudarei. O caminho pode ser o mais difícil. Para mim, não é nada. Jesus.